Pessoal, vamos falar do leilão do 5G que foi marcado para o dia 4 de novembro, hein? Essa notícia foi sugerida por Peter Barba Sensual do OnlyFans, socialista de iPhone que vive em Nova York e Movimento Brasil Petista. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o 5G é uma nova tecnologia para aparelhos celulares, para comunicação entre celulares e torres, inclui toda uma nova gama de frequências que o seu celular pode entrar em contato com a torre, e as grandes vantagens prometidas por essa tecnologia é um volume de dados muito maior do que você tem hoje. Você conseguiria trafegar pela mesma antena uma quantidade maior de dados porque a frequência é mais alta. Porém, existe um problema nessa história toda. A faixa de frequência do 5G, e eles falam aqui no edital, olha só. 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. Essas faixas têm uma capacidade muito maior de dados, porém a atmosfera normal da Terra é opaca em muitas dessas faixas, ou seja, a distância entre o seu celular e a antena tem que ser menor nesse caso. Isso significa que, para você ter uma amplitude 5G boa, você tem que ter muitas antenas. Ao contrário das antenas celulares do 3G, do 4G, que você pode ter uma antena só abrangendo uma área enorme, na 5G não. Você passa a ter a necessidade de muitas pequenas antenas para poder cobrir aquela região toda, porque a distância que aquela radiação consegue transcorrer é menor do que a do 4G. E isso gera um problema no meu ponto de vista, porque o 4G já é uma velocidade bastante razoável. Eu, quando o meu celular está conectado com o 4G, eu consigo assistir vídeo, consigo gravar, fazer live, eu faço tudo sem grandes problemas. O 4G já atende em termos de velocidade, de conexão, eu não vejo nada além disso que eu precisaria ver, porque você botar no celular um filme em 4K é brincadeira, né? Com aquela tela daquele tamanho, não adianta você botar um filme em 4K, você não vai enxergar nada ali. Enfim, o 5G aumenta essa velocidade, mas aí vem o grande problema, porque qual que é o grande problema hoje do 4K, do 4G? É justamente você não consegue a cobertura completa, tem muitos lugares que dá sombra, que você não tem a conexão 4G, né? E esse é o grande problema, não é a velocidade. A velocidade, no meu ponto de vista, está plenamente atendida. E o 5G agora pode ter mais problema desse tipo, porque justamente você vai precisar de mais antenas para cobrir toda a área. É uma coisa bem mais complicada. Eu, sinceramente, eu me questiono se vai ter realmente apelo para o pessoal em geral, para o público em geral, essa tecnologia 5G, né? Mas é aquele negócio, eles querem sempre caminhar, né? Ter mais gente acessando a internet, então pode ser uma boa coisa, né? Outro ponto importante é que a tecnologia 5G também vai ser muito usada por alguns elementos que ainda não tem hoje na sociedade, por exemplo, carros que dirigem sozinho, esse tipo de coisa. Todas essas tecnologias você precisa ter conexão com a internet o tempo todo e um número razoável de dados. Então, é esperado que esse tipo de tecnologia permita esses grandes avanços no futuro, né? Pois bem, o 5G já existe em várias partes do mundo, já tem gente falando de 6G, já, lógico, né? É a indústria, eles querem sempre cada vez aumentar, mas não tem nada de errado nisso, eu acho excelente cada vez mais ter opções, né? O grande medo que eu vejo nisso daí é justamente se acabar a opção do 4G, porque muitas vezes é mais do que o suficiente para o que a pessoa quer, né? Então, a ideia do leilão é justamente licitar essas frequências, o que é um absurdo. Completo frequências. Vocês sabem, muita gente tem essa dúvida, como é que funcionaria a alocação de frequências numa sociedade ANCAP? Ora, da mesma forma que funciona a distribuição de qualquer recurso escasso, por propriedade privada, o primeiro que usado é limitar e defender aquele espaço é dele, aquela região é dele, então pronto. Enfim, não precisaria de nada disso, mas é lógico que você tem aqui o leilão que o governo vai fazer, vai distribuir essas faixas de frequência aqui, e em troca, as empresas que comprarem vão ter que, além de pagar uma grana, né? Isso é um leilão, afinal, vão ter que se comprometer algumas coisas, né? Disponibilizar 5G nas capitais do país até julho de 2022. Aqui no Rio já tem 5G num monte de lugar, já, eles já apotaram 5G, já. Levar a internet 4G para rodovias do país, isso é uma coisa positiva. Migrar o sinal da TV parabólica para liberar a faixa dos 3,5 GHz. Como é que eles vão fazer isso, né? Porque a TV parabólica tem um monte de gente que já tem parabólica em casa, eles vão sair trocando antena de todo mundo? Não sei como é que vai funcionar isso daí. Construir uma rede privativa de comunicação para a administração federal. Isso aqui a gente falou que é um grande absurdo esse troço, né? Ou seja, basicamente, o governo federal quer ter a rede dele lá em Brasília. Em Brasília vai ter até 5G exclusivo do governo. Ou seja, só o governo, só celulares do governo vão ter acesso àquela tecnologia ali, aquela faixa de frequência, né? Enfim. Instalar a rede de fibra ótica via fluvial na região amazônica e levar a internet móvel de qualidade às escolas públicas de educação básica. Então aqui tem uma distribuição, porque dependendo de cada frequência vai fazer alguma dessas coisas aqui, coisa e tal. Enfim, é aquele negócio, burocracia danada e coisa e tal. Vamos ver como é que vai ser esse leilão. Vai ser no dia 4 de novembro, então vamos esperar o resultado disso daí. Mas a grande questão que todo mundo vai querer saber é exatamente e a questão da Hawái, da chinesa Hawái, né? Pra quem não lembra, os Estados Unidos iniciou, alguns anos atrás, uma campanha contra a empresa chinesa Hawái, porque essa empresa, como aliás todas as empresas chinesas, elas têm uma grande sinergia, uma grande, como é que eu vou dizer, uma grande ligação com o governo chinês, né? E a Hawái, particularmente, é muito forte essa visão deles. Então, havia a indicação pelos americanos, segundo eles, os agentes de inteligência deles lá identificaram, que a Hawái planejava justamente nessa... o governo chinês planejava justamente na implantação do 5G ganhar o controle da internet. Ou seja, os roteadores, a antena em última análise é um grande roteador, as antenas da Hawái, acabariam fazendo o papel de permitir espionagem de redes 5G. E aí, como a tendência da internet é imigrando, né? Veja, isso vai chegar num ponto que você pode usar 5G pra você ter internet na sua casa, porque a velocidade da 5G vai ser muito alta, né? Vai ser realmente muito alta. E daí você começa a não precisar mais de rede física, né? De rede cabeada. Você usa diretamente a 5G. E imagina, num futuro, todo mundo usando conexão 5G, coisa e tal. Se a China tem acesso, tem todos os equipamentos que fazem essas antenas 5G, ela poderia espionar todo mundo, né? Então, essa é a grande preocupação americana. E por essa preocupação, os Estados Unidos fizeram acordos com vários países, inclusive com o Brasil, pra não comprar antenas da Hawái. Bom, qual que é o problema neste caso, né? O problema neste caso é o seguinte. Primeiro que a gente não sabe se isso é verdade, ou se isso é mero protecionismo americano. Existem várias empresas fabricantes de antenas lá nos Estados Unidos, existem fabricantes na Europa, existem fabricantes em vários lugares do mundo, mas, sem dúvida alguma, como não é incomum nessa área, o equipamento chinês é o mais barato. Por este motivo, se você pegar hoje a rede 4G brasileira, é cheio de equipamentos da Hawái, justamente porque é o mais barato. A 5G não é diferente, o equipamento da Hawái é mais barato que o da Ericsson, que o da Siemens, que o de outras fabricantes de antenas por aí, né? Então, o que acaba acontecendo é que, se não houver uma restrição a esse tipo de produto, as telefonias, as empresas de telefonia brasileiras vão tender a comprar, lógico, as antenas da Hawái, né? O foco deles é, evidentemente, o custo-benefício, e isso, para nós, consumidores, também é o melhor, porque você acaba tendo uma tarifa mais baixa, né? Em última análise, quem paga todo esse negócio de antena e coisa e tal somos nós, consumidores, não tem como fugir disso, né? No momento que você paga a sua conta de telefone, você vai estar pagando toda essa infraestrutura que está sendo montada. Se o governo restringe determinada empresa, restringe a Hawái, em tese, isso significa que a conta de celular 5G vai sair mais cara para você, né? O que não é uma coisa muito boa. Enfim, como é que está essa situação, né? Parece que houve uma época que o governo brasileiro explicitamente proibiu a Hawái, porém esbarrou num problema. Aqui na legislação brasileira, o governo não pode excluir uma empresa de uma licitação sem um motivo aparente. Então, mesmo por lei, ele não poderia fazer isso. Então, o que o governo optou por fazer? Ele fez, no edital de licitação, ele colocou de tal forma que as antenas da Hawái não atendem aquele edital. Colocou características técnicas de gerenciamento, de governança, não sei o que lá. Que a Hawái não atende. Então, em tese, eles não estão mostrando aqui exatamente... Eu procurei nas matérias todas sobre o edital para ver qual é o edital que está lá, né? E não encontrei em lugar nenhum. O ponto é, na versão que eu tinha visto do edital, eles estão dizendo aqui que não mudou nada, então eu estou imaginando que era a mesma versão do edital de algum tempo atrás, mas a Hawái não atendia. Então, de qualquer forma, os equipamentos usados teriam que ser Siemens, Ericsson e algumas outras aí da Europa e dos Estados Unidos. A Hawái estaria fora, não porque ela foi proibida explicitamente, mas porque ela não atenderia as características técnicas desses equipamentos, né? Então, eu não sei se teve alguma mudança, mas aparentemente não. E se não teve, tudo indica a Hawái estar fora desse 5G aqui no Brasil. Isso não é uma coisa muito legal, assim, a China não gosta muito disso. E como eu falei pra vocês, e pra nós usuários também, é ruim, porque no final das contas você vai pagar uma conta de celular mais cara no fim do mês, né? Então, assim, sinceramente, essa preocupação de espionagem e coisa e tal, isso é jogo de governo, é um governo querendo espionar o outro e coisa e tal. Pra nós, usuários comuns, ele vai achar o quê? O cara vai espionar o quê? Sua conta do Facebook lá? Não tem como fazer isso, né? Então, esse tipo de coisa é uma preocupação que eu acho que é muito mais do governo do que das pessoas em comum e, no final das contas, as pessoas normais, os indivíduos, é que vão pagar por essa coisa, né? Por esse encarecimento aí do 5G. Enfim, é isso aí. De qualquer forma, deve ser uma boa coisa aí que vai vir esse leilão. Muito em breve a gente vai ter novidades do 5G. Vamos ver como é que é tão previsto gerar não sei quantos bilhões de investimento a partir de novembro. É sempre uma boa coisa pra economia, né? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.